A vítima foi identificada como Elton Renato Reis, de 45 anos, e levou 19 facadas pelo corpo. O crime ocorreu no Jardim Ipanema e Elton era agente prisional. Logo após o homicídio, a Polícia Civil fez buscas pela região e as equipes da Delegacia de Crimes contra a Pessoa e do Plantão conseguiram localizar o acusado, identificado como Anderson Ferreira do Nascimento, de 27 anos. Logo a gente recebeu a informação de que havia uma pessoa esfaqueada no Jardim Ipanema por meio de colaboradores que entraram em contato conosco da DCCP. A gente diligenciou no bairro Mamed, em mediações do Rio Vermelho, e a gente tinha as características da pessoa e tivemos êxito em localizar. Em defesa, Anderson alegou que Elton teria estuprado a mulher dele e por isso teria o matado. Cheguei em casa e ela estava meio estranha, ficou quieta, não falou nada para mim. Sua mulher? Isso. Aí eu desconfiei de alguma coisa, porque nós estávamos bebendo lá, tomando cerveja, usando droga, né? E eu suspeitei de alguma coisa, porque todo mundo ficou estranho comigo. Daí eu encontrei lá na parede e forcei ela a falar, não bati nela e nem nada, mas forcei ela a falar no psicológico. Daí até então ela revelou para mim que a Valkyria tinha postado a arma na cabeça dela. E quem que é essa Valkyria? A Valkyria é a sem-vergonha que está junto com o sem-vergonha que eu matei lá. Pôs a arma na cabeça dela e o travesseiro na boca para não gritar e ele estrupou ela. Daí foi onde eu fui conversar com ele para perguntar se era verdade e pedi para ele se retirar da minha quebrada. Onde ele sacou da arma e tentou me agredir novamente. Foi onde ele me deu uma coronhada aqui na cara. E eu fui mais ligeiro que ele, a arma dele caiu no chão e foi onde eu dei as facadas nele. E a parceira dele pegou a arma e saiu correndo. Inclusive ela está lá, mocada na casa dela. E a sua mulher machucou o braço como? Foi na hora que eles estruparam ela. Forçaram ela, estruparam ela. Como que foi isso? O que eles fizeram com você? Ah, me estrupou. O que eles fizeram comigo? Me estrupou. E onde você conseguiu essa faca? A faca? Eu consegui. Nunca consegui. Nem eu sei. Anderson já tem passagem pela polícia por diversos crimes e é usuário de drogas. Segundo ele, nós vamos verificar isso um pouquinho melhor, né? Mas é um 55 e um 57, é a passagem dele. Roubo e furto. Tá certo. E agora quais vão ser as diligências aí da Polícia Civil? A diligência agora, em seguida, é tentar localizar a arma do crime, né? Que veio informações e que ele está tentando passar para nós aqui. É recente ainda, a gente acabou de fazer a prisão, né? Mas agora o objetivo é localizar a motivação, né? Que vamos ter que ouvir ele e passar para o delegado plantonista. Aqui, perfeito. Perfeito. E aí E aí